Já tá quase na hora do evento, eu tô chegando aqui no Shopping Miller e tô super ansiosa pra ver como é que tá tudo aquilo lá. Olha que legal, estamos chegando aqui no piso do cinema, onde vai ser o evento. Eu tô aqui com as estrelas da capa e a Carla vai contar pra gente como faz essa experiência de estrear uma capa mãe e filha na viveira. E o que você achou? Gostou? Ah, é o melhor presente que eu podia ter. Vai te agradecer, te agradeço de novo. Se congela, vai te agradecer também. Eu tô aqui com a Daniela Barucos, que ele tem dentro do Shopping, que tá à frente da reforma aqui do piso L4, que tá muito lindo. Dani, conta um pouquinho pra gente, como vocês pensarem aqui, o que mais a gente vai ter. Então, isso, na verdade, isso tudo aqui é uma realização de um sonho, né? Acabamos de inaugurar, o Outback foi inaugurado essa semana, na terça-feira. A gente tá bem feliz, ele tá com uma contatividade enorme de pessoas que a gente visitando. Daqui a dois meses, mais ou menos, a gente tem uma nova operação, que é o Pecorino. É um restaurante de massas, né? Um restaurante que é a primeira ovelha aqui em Curitiba. Então, aos pouquinhos, a gente vai inaugurando e a gente vai contando pra vocês todas as novidades que estão vindo por aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.